Inclusive, eu acho que isso foi um defeito dessa edição atual, que só colocaram os caras que tinham perfis grandes, não foi? Ou tinha os anônimos? Não, tinha os anônimos também. Não tinha. Só que os perfis grandes eram pessoas que talvez a própria edição sabia que esses caras poderiam causar problema. Também acho. Eles foram muito inteligentes. Eles colocaram... O próprio Negudi, o Negudi, antes de entrar no programa, tem um vídeo dele no meu paredão comemorando que eu fiquei xingando a Manu. Ou seja, a edição já sabia que o público da Manu ia bater nele. Ele entrou muito cancelado no programa. Sim. Vamos lá, quem mais? A Carol Conká. A Carol Conká, com certeza, a produção tem psicólogos que sabem que ela era uma pessoa que... Instável. Que era instável, completamente. Mas também, nem tudo que a gente vê na televisão é o que as pessoas realmente são. Com certeza. Isso a gente aprendeu lá dentro do Big Brother. É, isso foi um bagulho que o Negudi falou. Exemplo, daí a gente vai julgar assim, eu assisti, estou assistindo pouco esse Big Brother, mas a Carol Conká, será que ela é tudo isso mesmo que estão falando? Não, desenharam é pra ser isso. Mas será que ela realmente é tudo isso? Eu não acredito que ela seja tão má assim, tão vilã assim. Não, porque senão ela não terá conquistado do Calcutó. O Negudi, será que ele é tão assim também? Pô, eu acompanho o trabalho do Negudi, eu achei ele um cara muito engraçado e lá na casa ele foi taxado como humorista sem graça. Pô, o cara é muito engraçado. Pior que o cara é gente fina, a gente riu pra caralho. Eu rio pra caralho de ficar com a barriga do anão. É, ele só tem que se responsabilizar pelo que ele fala, entendeu? Porque tem família aqui fora que assiste. Não, mas agora que ele saiu, eu acho que ele entende os dois lados. Ele entende os dois lados. Ficou puto com o cara. Cara, minha mãe... Mano, tem a mãe aqui fora. O que ele falou de você aí? Ah, ali nem quero repetir, mas ele vai se responsabilizar pelo que ele falou. Só isso que eu tenho pra dizer. É, mas agora ele saindo, ele vê os dois lados da moeda, pode ter certeza. Lógico, tomou pedrada pra caramba, né? Mas daí entende os dois lados. É, e agora... Daqui a pouco ele vai vir te chamar pra trocar uma ideia contigo. Não, mas comigo não tem ideia. E caralho, tu é poucas? Não, pô, cara. Eu não julgo ninguém, cara. Eu não julgo ninguém. Ninguém. Eu não julgo. O que eu aprendi... Mas tu não queria ter oportunidade pra falar com as meninas também. Isso é educação. Isso é educação. Que meninas? As meninas aqui fora? Se tu erra alguma coisa, tu não... Todas, todas. Até que eu fui muito homem de chegar lá no programa ao vivo e falar, desculpa se eu falei alguma coisa que eu machuquei alguém. Lá dentro. Eu também fiz isso. Então, isso pra mim é ser homem. Entendeu? Lógico. É não julgar ninguém e falar se eu fiz, desculpa. Entendeu? Então, eu acho que o princípio das coisas é... Por isso que o mundo tá nessa loucura, cara. Porque as pessoas apontam o dedo sem responsabilidade. É fácil, né? É fácil falar. Sim. Mas depois é fácil chorar também pra falar, desculpa aí, não é assim não. Todo mundo quer julgar, mas ninguém quer ser julgado. As coisas não é assim, entendeu? Aí você tem um argumento de, tipo, o Nego Di tá reclamando aí que foi cancelado, mas ele tava cancelando, né? Exato. É. Quando eu convia ele, ele cancelava, era bom. O que eu acho...